Música Fala galera aí, clube, tudo tranquilo com vocês? Mais uma review minha, Nelson Cirola, com a participação de Rafael Ferrari Que agora está atrás das câmeras, mas segunda parte da review ele vai aparecer Galera, a gente vai fazer a review de um narguile que há um tempo atrás foi muito falado, ficou muito famoso Mas poucas pessoas aqui no Brasil adquiriram um e eu não sei sinceramente porque ele sumiu do mercado Então vamos trazer ele de volta aí porque eu acho que a galera que assistiu essa review pode se interessar bastante Eu comprei ele aqui no Tio Bob, bom, vamos falar dele É um leila, narguile leila, portátil feito para fumar no carro Galera, é um narguile, primeiramente que causa um impacto meio diferente Porque ele tem um formato completamente diferente dos outros narguiles Só que cara, ele é muito interessante nos aspectos da montagem dele Por quê? Porque o narguile que é feito para fumar no carro não pode ter riscos para a pessoa Risco de cair o carvão, risco da água vazar, porque o carro vai acabar fazendo sujeira E fazer sujeira dentro do carro com o carvão não dá certo, vai botar fogo dentro do carro Então vamos lá, eu vou mostrar como é que ele funciona montado Ele é praticamente um pote de vidro com as suas ledzinhas aqui embaixo Olha que bonitinho que ele fica Tá chavoso, hein? Tá chavoso E depois do pote vem essa peça Que nada mais é que a Downspin Que tem até uma marcação aqui, ó De onde você tem que colocar água, tem uma orientação Então essa peça Você encaixa aqui O roche Vem o rochezinho padrão de barro O pessoal já vai falar, não, essa roche é uma merda Não é, galera Funciona bem Não é, vocês vão ver aí na segunda parte da review O rochezinho você encaixa ele aqui dentro no buraquinho Nada mais é que o encaixe Não precisa de borracha, ele vem sem borracha mesmo Isso é meio chatinho de encaixar Mas quando encaixa dá boa É, peraí, deixa eu fazer o negócio certo Pronto Colocou a rocha aí, o roche tá preparado Tudo pronto Você vem e encaixa essa telinha em cima Que pra mim é uma das coisas mais interessantes do Leila Por quê? Porque com essa peça bosqueada A água não vai cair por cima Certo? A água só tem um forte risco de cair pela mangueira E vai funcionar perfeitamente Ele não tem respiro, cara Isso pode ser um ponto negativo Mas a segunda parte da review a gente vai falar se isso realmente influenciou ou não A partir do momento que colocou aqui a redinha O carvão vai dentro E ele vai ficar preso nessa redinha aqui Então não tem risco nenhum do carvão pular pra fora do nargueira Então você vai fumar ele na viagem de uma maneira segura Vai ser bem tranquilo Ele vem com essa mangueira Essa mangueirinha Que encaixa aqui Perfeitamente Só que assim, galera É uma mangueirinha china Então ela não vai servir muito bem pra fumar nesse nargueira Então o que nós fizemos aqui? Tinha uma brazuca aqui no chubop E nós vamos adaptá-la A brazuca não entra aqui perfeitamente Então a gente vai encaixá-la aqui E vamos passar um pouquinho de fita solante em volta A gente já testou, já fumamos com ele E vai funcionar perfeitamente Eu acho que do nargueira em si É isso que eu tinha pra falar Da peça Ele encaixa Ele foi feito pra encaixar no... Suporte de copo Suporte de copo, obrigado Rafa Do carro Eu não sei se no carro do Zé vai funcionar A gente vai descobrir daqui a pouquinho Que nós estamos indo pra Foz Pra testar esse narguelezinha Certo? Então vamos voltar aí com a segunda parte da review Com as considerações Do que a gente achou desse nargueira Eu e o Rafael Beleza? Falou Fala galera Voltamos aqui Segunda parte da review Como vocês podem ver A gente já tá no carro Tamo viajando E... Olha aqui Tá nas minhas pernas O Leila Tranquilo Peguei ele tranquilamente Não esquenta Não esquenta O corpo dele Não esquenta o corpo dele É bem tranquilo A única parte que vai ficar quente É a redinha que fica aqui em cima Que protege o carvão Mas isso não atrapalha em nada Porque eu não tô sentindo nenhum problema De segurar nas minhas pernas Consigo segurar a câmera E ficar com a outra mão livre Pra poder fumar tranquilamente O que você acha Cara eu achei um narguile super prático A questão viagem Porque normalmente narguile Não foi feito pra fumar no carro Mas esse aqui realmente Ele se encaixa perfeitamente nisso O Leila Ele foi feito realmente Pra fumar dentro do carro Como a gente mostrou Na primeira parte da review Ele tem um encaixe pra você O corpo dele encaixa Dentro dos portas Copos dos carros Só que a gente tá no Focus Que é o carro do Zé Aliás Mostra o Zé lá atrás Zé tá dormindo Mais conhecido como Tio Bobby E o carro dele não cabe Que é um Focus Mas tem uma pessoa do lado Tranquilo Dá pra segurar no meio das pernas Como o Rafael disse Se estiver sozinho Vai complicar um pouco Porque aí você não vai conseguir Fumar sozinho Pelo menos neste carro É... Questão de comodidade Eu tava segurando ele agora há pouco Quando o Zé tava dirigindo Como o Rafa disse Não esquentou nem um pouco Durou muito a sessão Porque como fica protegido Dentro da telinha Ele mantém a temperatura do carvão Então ele não apaga o carvão tão rápido Não tem contato com o vento Nenhum aqui dentro do carro Então cara Perfeito Pra quem faz uma viagem longa Igual a nossa Aqui de mil quilômetros Pra Foz Cara Não dá pra ficar sem uma arguilha Essa segunda sessão Que a gente tá fazendo Sei lá quantas vai ainda Né Rafa Vai mais umas 6, 7 eu acho Até chegar lá E agora falando da funcionalidade Eu vou filmar aqui Vou passar pra Rafa também falar Mas só Só minha opinião aqui Vocês vão ver pela fumaça Perfeito Perfeito Pra mim Perfeito A única coisa que eu considero Alguma coisa ruim É o fato dele não ter respiro Como a gente falou Mas isso não é o problema Porque um carvão só Ele vai manter o calor E não vai queimar Então é bem tranquilo Não vai torrar a essência O rochezinho Que a gente achou Que poderia dar algum problema Por ser um roche básico Funciona perfeitamente A gente fez a primeira sessão Com duas maçãs Funcionou legal E agora a gente fez Com o social smoke Absoluto zero Também tá perfeito Não tomou fumo Tá queimando Graduativamente Perfeito Também Acho que a falta do respiro Por mais que seja Algo incômodo Porque a gente Que tá acostumado A usar o respiro Às vezes a gente Se policia um pouco Você pega e já quer assoprar Você vai querer assoprar Mas você dá aquela segurada Pra não fazer besteira Não fazer subir água Mas é um ótimo Arguiri Pra quem quer praticidade Pra quem quer fumar no carro E Recomendadíssimo Tá galera Pra vocês encontrarem Vocês encontram com Este rapaz aqui Que tá dormindo Ele tá dormindo Ele tá babando O site dele é o www.tilbob.com.br E pra mais reviews E mais informações Sobre o Narguiri Também www.narguiliclub.com.br Então é isso aí Não se esqueçam De se inscrever No nosso canal do Youtube Com certeza Curtam o vídeo E compartilhem E qualquer dúvida Que vocês tiverem Sobre o Narguiri Ou qualquer coisa Só entrar em contato Com a gente No comentário do vídeo Valeu galera Um abraço E até mais Um abraço E galera Um abraço Tio Boba Um abraço Beijos Tchau